A gente inicia hoje a segunda quinzena no Teams de atividades, então se vocês derem uma olhadinha nas tarefas, eu postei tarefa do dia 18 ontem até o dia 29, a segunda fase do apartamento, que seria colocar os móveis e colocar as texturas, se bem que a maioria já terminou, então teoricamente a gente vai ficar esse período aí para vocês realizarem essa atividade, tá bom? Então, o que eu queria mostrar hoje para vocês é mais um bônus, tá? O que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar para vocês um programinha que também desenha, faz modelagem de design de interiores, né? É um programinha chamado Switch Home 3D, tá? Então, vocês vêm aqui no Google, digitam aqui, ó, Switch Home 3D, tá? Aí, ó, é um programinha bem simples, vocês vão clicar aqui no site, né? Aqui, ó, olha que legal, tem uma prévia, tá vendo? Do que vocês conseguem, do que conseguem fazer, ó, tá vendo? Olha que legal, tá vendo? Tem algumas, algumas imagens aqui, ó, de alguns projetos feitos nesse programa, tá? Então, como é que funciona, né? Você vai vir aqui em download, tá ok? Download e vai clicar aqui em instalador do Windows, vai abrir uma janela nova, espera aqui 5 segundos e ele vai fazer o download, tá? Aqui, ó, manter, aí você faz o download, tá? Eu vou cancelar porque o meu já está instalado, aí não tem segredo, clica no instalador, avançar, avançar, né? Até concluir. Quando terminar de instalar, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Switch Home 3D, tá? Então, você vai abrir ele. E aqui, ó, como é que funciona, né, o programa? É, ele basicamente tem quatro janelas, tá? Aqui tem a janela dos objetos, ele já vem com uma biblioteca pronta, tá? Aqui, aqui embaixo, que tá em branco, são as listas dos móveis inseridos no seu desenho, tá ok? Aqui nessa quadrícula, é a planta, o seu projeto, e aqui imagem é o espelho, a vista, é, em perspectiva, em 3D do seu projeto, tá? Qual que é o, a principal característica desse programa? É, você não consegue alterar o 3D, o 3D é um, é um, uma consequência, você só consegue desenhar em 2D, tá? Então, olha só, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, um carro, né, ó, eu pego aqui e jogo pra cá, ó, tá vendo, ó, aqui, tá em planta, né, aí aqui, ó, eu só consigo girar ele, tá vendo, ó, eu não consigo, é, alterar ele, tá vendo, então ele tem essa, essa restrição, tá vendo, aqui, ó, são blocos, é, fechados, você não consegue editar no 3D, você só consegue girar e visualizar, tá vendo, ó, aí aqui você seleciona, ó, você pode aumentar o tamanho, tamanho, cadê, peraí, aqui, girar, né, tá vendo, girar o objeto, cadê, aqui, ó, aumentar de tamanho, tá vendo, ó, mas o 3D, ele, ele, ele não dá pra mexer, tá? Então, como é que funciona? Aqui, quando você abre o Switch Home, você vai clicar aqui, ó, no, é, primeiro você vai salvar o objeto, né, o projeto, então você vem em arquivo, salvar como, dá um nome, né, então eu vou salvar como escritório, tá vendo, ó, o formato de arquivo é SH3D, ó, salva, beleza, aí aqui, ó, você clica em, em preferências, aqui, ó, nessa, nesse botãozinho aqui, ó, e aí você configura aqui o seguinte, ó, linguagem de idioma em português, beleza, aqui, ó, espessura das paredes, é, 0,10, né, 10 centímetros, 0,10, altura de novas paredes, 3 metros, é o pé direito, espessura de novos andares, a espessura da large, 0,10, né, e a unidade, metros, beleza, dá um ok, tá, dá um ok aqui, aí, beleza, aí, como é que você desenha a parede, ó, tem uns botõezinhos aqui, ó, ó, criar parede, criar cômodo, que é o piso, criar linha, criar dimensão, que é cota, e adicionar texto, tá vendo, então aqui, ó, Então aqui, ó, voltando aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, criar paredes, ele desenha pelo eixo da alvenaria, ó, então você clica aqui, e aí você puxa a linha, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, ele já desenha, ó, então aqui, ó, então, por exemplo, eu quero um, um escritório de 5 por 4, por exemplo, então eu oriento aqui, e aí eu digito enter, e aí ele permite digitar distância, então, por exemplo, 5, dou enter, abaixo aqui, ó, dou outro enter, 4, Aí aqui ele já alinha, tá vendo, ó, já alinha, e aqui eu já, ele já emenda aqui automaticamente, ó, Então é assim, beleza, tá vendo, ó, aqui já fez a, a parede, ó, dá um zoom aqui, ó, na, clica na lopinha aqui, aí você clica na setinha aqui de novo, ó, pra selecionar, quando você terminar de fazer a parede, fica um, um dentinho, né, então, dá um zoom aqui, Seleciona essa parede, clica aqui, ó, no maisinho, ó, até Aparecer essa linha bem fininha aqui, é, azul, pra alinhar com a parede vertical, ó, beleza, tá, você pode pegar essa parede aqui, ó, esticar ela, ó, tá vendo, ó, mover ela de lugar, ó, tá vendo, ó, Tipo, o programa é bem inflexível, tá vendo, ó, ó, Então, beleza, né, tá aqui bonitinho, aí aqui, ó, é, diminui, tá, aí aqui, ó, o que que dá pra você fazer? Deixa eu dar um zoom a mais, Deixa aqui assim, Mais, então, aqui você começa a mobiliar, é bem simples, ó, Tá vendo que eu tenho as grades, ó, cada grade aqui é 10 centímetros, tá vendo, ó, cada quadrícula, né, como se fosse um papel quadriculado, Cada quadradinho tem 10 por 10, 10 centímetros, Então, aqui você pode criar um piso, ó, por exemplo, ó, você vem aqui, Criar cômodo, Então, ok, aí você clica na, no, é, na quina da parede, ó, fica uma bolinha azul, É como se você fizesse um, uma poliline, né, ó, no CAD, Ele já dá pra você, clica, dá um Enter, ele já dá pra você a área, né, Aí você dá um Esc pra sair, cria o piso, Se vocês olharem aqui embaixo, ó, no 3D, ó, ele fez o piso aqui, ó, que tá em branco, tá, Aí, o que que você pode fazer? Volta aqui na seleção, na setinha, né, Aí a gente pode, no caso aqui, pintar, né, aplicar textura, Então, por exemplo, ó, seleciona aqui o piso, tá vendo aqui, ó, Botão direito, modificar cômodos, ó, modificar cômodos, Aí aqui eu posso, por exemplo, ó, alterar a textura, eu posso pôr uma cor, Clico aqui no botãozinho, ó, escolho uma cor, ou eu aplico a textura aqui, ó, ó, Aí aqui tem alguma, já tem algumas bibliotecas, tá vendo, ó, madeira, pôr do sol, madeira, Aí você vai em piso, né, e escolhe um piso aqui pra, seu modelo aqui, ó, tá vendo, Tem alguns modelinhos, ó, carpete, tá vendo, ó, piso marrom, tem alguns modelos aqui, ó, taco, Eu vou escolher aqui um piso qualquer, Escolher esse aqui, ó, dou um ok, ok, Ó lá, tá vendo, ó, já, já aplicou a textura, ó, Aí você consegue ver aqui embaixo, ó, tá vendo, Aí a parede, ó, você clica na parede, Botão direito, É, modificar parede, Aí aqui embaixo, ó, você pode alterar o pé direito dela, tá vendo aqui a altura, E aqui, ó, é a expressão da parede, ó, tá, E aqui você pode também colocar um arco, Que é fazer uma parede abaulada, É, em forma de arco circular, tá, Então, por exemplo, ó, vem aqui lado esquerdo e lado direito, Então, textura, Clico aqui, ó, e aí eu escolho uma, Uma textura, tá vendo, ó, Pra minha parede, ó, Tá vendo, ó, Vou colocar uma textura aqui, ó, Essa madeira aqui, ó, Dou um ok, Ok, Ó lá, tá vendo, ó, aplicou do lado de fora, Tá vendo, ó, Aí você tem que aplicar pra todas as paredes, Então, você vem aqui em textura, Aqui ela já aparece, ó, Tá vendo, ó, Quando você já tem uma textura aplicada, Já aparece aqui embaixo, ó, texturas recentes, Então, seleciona, dá um ok, E aí você vai aplicando textura por textura, né, Modificar, Modificar parede, Vem aqui, ó, textura, Clico aqui, ok, ok, Vem nessa aqui, Aqui, ó, textura, Aqui, ok, Os dois lados, Você pode colocar um rodapé, Se você quiser também, ó, Tá vendo, ó, Modificar rodapé, Ó, adicionar rodapé, Você pode colocar aqui um, Um rodapé, textura, né, Escolher, E colocar uma altura, Textura, mas eu não vou pôr não, tá, Ó, lá, Aí agora aqui embaixo, Modificar parede, Então, vamos lá, textura, Madeira clara, Madeira clara, ok, E por último aqui, ó, Beleza, Então, aqui, ó, Eu tenho, Eu já tenho aqui a, A parede, né, Aí o que eu posso fazer? Eu posso aplicar os móveis, É bem fácil, ó, Então, eu venho aqui, ó, Escrevo, Eu posso filtrar aqui na categoria, Então, vou colocar portas e janelas, Tá vendo? Aí aqui tem várias portas, ó, Já tem aqui uma biblioteca, Biblioteca, Então, eu posso pegar a porta aqui, ó, Cadê? Aqui, Aqui, essa porta, por exemplo, Vou pegar uma porta branca mesmo, Cadê? 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 Aqui, ó, Aí eu pego a porta e arrasto, Tá vendo? Ó, Eu posso, inclusive, É, Posicionar, ó, Tá vendo? Ele já dá a distância da boneca ali, ó, Olha que legal, Ó, Então, eu vou deixar a boneca com 5, Mais ou menos, Não tem problema ficar invertido, Tá? Ó, ficou invertido, Botão direito, Modificar mobília, Modificar mobília, Aí você põe aqui, ó, Forma espelhada, Aí você tem aqui as dimensões da porta, ó, Largura, profundidade e altura, né? Altura 2,10, Largura eu vou colocar 0,90, Então, ok, Ó, tá vendo? Ó, já tá, Agora tá na abertura certa, Ó, Tá? Aí uma janela, né? Você vem aqui na janela, Você pode escrever janela, Vai filtrar, Aí aqui tem várias janelas, ó, Vou pegar essa janela aqui, ó, Essa aqui, janela dupla, Imagina que eu tenho uma janela aqui, Tá vendo? Aí você posiciona pra ficar mais ou menos no meio, Tá vendo? Ó, que legal, A janela tá aqui, né? Aí você pode aumentar a janela, Clica com o botão direito, Modificar mobília, Aí aqui, ó, Profundidade, Largura, Vamos supor que ela tem 2 metros, E uma altura de 1,10, E a elevação dela é o peitorio, Aqui, ó, 1 metro, Ó lá, tá vendo? Já, Você já alterou, Tá vendo? Beleza, Aí aqui você mobilia, Então, por exemplo, né? Vou colocar aqui, por exemplo, Uma estante, Imagina que eu vou fazer um escritóriozinho aqui, ó, Estante, Então aqui tem alguns modelinhos, né? Então, Vou pegar uma estante pronta aqui, ó, Isso aqui, ó, Você posiciona a estante, ó, Aqui do lado, Olha lá a estante ali, ó, Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui uma plantinha, Um vaso, Você vê planta, né? Planta, Coloca aqui do lado, Tá vendo? Ó, Tem uma plantinha ali, Eu vou melhor colocar aqui, Ó, Certo? Aí aqui eu posso colocar, Sei lá, Posso colocar, Por exemplo, Um armário, Tá vendo? Aqui, ó, Esse é o armário de cozinha, né? Pra deletar, Você seleciona, Deleta, O objeto, Aqui, ó, Pronto, É, Aqui você também pode alterar a cor do objeto, Se você quiser, Por exemplo, Eu quero pegar essa, Essa, Essa estante aqui, ó, Você dá o Ctrl C, Ctrl V, Eu colei aqui, ó, Tá vendo? Todos os objetos aparecem aqui, ó, Na listinha, Botão direito, ó, Modificar a mobília, Você pode alterar a cor, Se você quiser, Ó, Cor, Você clica aqui, ó, Aí você, Força a cor aqui, né? Ah, Eu quero, por exemplo, É, Amarelo, Por exemplo, Eu vou dar um OK, Ó, Ó lá, Aqui, ó, Tá vendo? Ficou amarelo, Tá vendo? Ou você pode aplicar uma textura também, Se você quiser, Pode ficar mobília, Pode pôr textura, E aí você escolhe uma textura de madeira, Alguma coisa do tipo, Ó lá, Tá vendo? Você pode aplicar, A textura, A cor que você quiser, Mas aqui eu vou deixar assim mesmo, Tá? Aí vamos colocar aqui uma, Como é que se fala? Uma, Uma escrivaninha, É, Mesa, né? É, Mesa, Aqui, ó, Aqui tem, Você pode filtrar aqui, ó, Então, por exemplo, Ó, Escritório, Ah, Beleza, Escritório, Tá vendo? Tem computador, Tem várias coisas, Então eu vou pegar essa escrivaninha aqui, Beleza? E vou colocar aqui, ó, Uma aqui, Na janela, Tá vendo? E aí imagina que são dois, Arquitetos, Arquitetos, Vou pôr e colar, Aí o outro eu ponho aqui, ó, Aí você gira, ó, Aqui tá certo, Só que aqui na janela tá o contrário, Tá vendo aqui, ó, Então, Modificar, Mobília, Aí eu giro aqui, ó, O ângulo, 180, Ó, Aí fica certo, Aí eu ponho uma cadeira, Ó, Posso pegar essa aqui, É que isso aqui é muito grande, Mas se você quiser diminuir o, O objeto, ó, Aqui do lado, ó, Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, Fica um pontozinho de mais, Ó, Você clica, Segura, O shift, ó, Vem, não, Aqui, ó, Você pode alterar, Mas eu não vou pôr essa cadeira, não, Vou pôr outra, Aqui, ó, Essa aqui, ó, Cadeira aqui, ó, Essa aqui é melhor, Aí eu giro, Posso girar por aqui também, Seleciona aqui, ó, Fica, ó, Giro por aqui, Também, se você quiser, Tá, Aí eu pego aqui, Ctrl C, Ctrl V, Encaixo aqui, E giro também, Ó lá, Certo, ó, Já tem as duas cadeiras, Aí eu vou pôr o computador, Aqui, ó, Tem o computador aqui, É só arrastar, ó, É bem fácil, ó, Ó lá, Tá vendo, Tem o computador aqui, Que esse computador aí, E o One, né, No Mac, Aí eu pego esse, Ó, Esse aqui tá ao contrário, Então é só girar, Não tem segredo, Beleza, ó, Tá vendo aqui, Eu coloquei dois computadores, Aí aqui eu posso, É que aqui não vai ter, né, Mas eu poderia, Por exemplo, Colocar uma prancheta, E uma plotter, né, Então eu vou pôr um quadro aqui, Vou pegar um quadro aqui, Quadro, Quadro aqui, E sei lá, Vou pôr um quadro aqui, Na frente aqui, Ó, Ó lá, Tá vendo, Aí aqui, ó, Vou colocar uma lixeira também, Os modelinhos de lixeira, Né, Uma lixeira aqui do lado, Né, Um aqui, E um aqui do lado, Né, Do outro, Ó, A lixeira tá, Tá ao contrário, Então só, Só agilera 90 graus, Então, Lixeirinha, O que mais? Um sofazinho, Né, Vamos colocar um sofazinho, De espera, Né, Então, Um sofá de dois lugares, Tá vendo, O sofá, Tem vários modelos, Aí eu vou pegar um sofazinho aqui, Branco aqui, Esse aqui, Aí você arrasta, Né, Tá vendo, Esse sofá de três lugares, Vou pegar um de dois, Vamos ver se eu acho um de dois aqui, Esse aqui é dois, Se você acha que tá muito grande, Não tem problema, Você pode, É, Eu vou pegar aqui, Ó, Olha só, Eu vou selecionar, Tem uma opção que você pode travar a parede, Se não me engano, Aqui, Bloquear plano base, Ó, Tá vendo, Quando você põe a opção aqui, É, Bloquear plano base, Você só consegue movimentar os móveis, Tá vendo, Fica bem melhor, Ó, O piso, E as paredes, Você não consegue movimentar, Então, Vou pegar aqui, Vou selecionar tudo, Vou jogar aqui, Tá, Melhor, Vou fazer o seguinte, Eu vou pegar aqui, Vou deletar, Esse conjunto aqui, Ó, Vou pegar esse conjunto aqui, Ó, Vou dar um ctrl c, Ctrl v, E aí fica, Tipo, Os dois, Próximos aqui, Tá, Então, Como se fosse, Em sequência, Aqui, Ó, Posso agrupar também, Posso selecionar esses objetos, Né, Botão direito, Agrup, Cadê, Tem a opção de agrupar, Agrupar mobília, Né, Ó, Aí você agrupa, Tá vendo, Ó, Que legal, Então, Esse aqui eu vou pegar, Deletar, Ctrl c, Ctrl v, E aí, Ó, Ó lá, Aí eu ponho a lixeirinha, Né, Ali no meio, Ele tirou até o contrário, Gira, Beleza, Os dois computadores aqui, Aí aqui eu vou pôr um sofazinho, Esse sofá cabe aqui bem, Ó, Tá vendo, Que eu posso deixar até um pouquinho mais, Aqui eu posso colocar uma mesa, Com revista, Né, Se o cara quer ler alguma coisa, Tipo uma mesinha de centro, Vamos ver se tem aqui alguma coisa, Do tipo, Ah, Acho que não tem, Ó, Mesa de estar, Mesa de centro, Peraí, Aqui, Ó, Vou pegar essa aqui, Por exemplo, Posso arrastar aqui, Ó, Tá vendo, E aí, Colocar, Jogar mais pra cá, E aí, E aí, Põe, Não sei se tem revista, Pode colocar em cima, Aqui, ó, Tem umas revistas aqui, Aí você, Joga em cima aqui, Tá vendo, Tem umas revistas aqui, E tal, Telefone, né, Pegar o telefone, Tá vendo que é bem, É bem fácil, É só, Nesse ponto, Ele é mais fácil que o SketchUp, Que é só você arrastar, Né, Pro, Pro, Aqui, O telefone, Gira, Colocar aqui assim, Aqui, Assim, Tá vendo, Dois telefones, Agora, Vamos fazer o seguinte, Olha que legal, Colocamos aqui, Fizemos escritóriozinho, Aí vamos supor, Que eu quero, É, Adicionar o móvel, Que eu não tenho aqui, Eu posso, Eu posso pegar, Da, Do SketchUp, Da, Tem essa opção, Você viu, Então eu vou colocar uma prancheta, E uma plotter aqui, Tá, Então olha que legal, Você vem aqui no, No, Internet, Entra lá no, No armazém 3D, Né, Digita lá no Google, Armazém 3D, Vem aqui, No segundo link, Aí ó, Você tem que estar logado, Né, Você tem que estar logado, Com sua conta do SketchUp, Aí você vai digitar aqui ó, Por exemplo ó, Plotter, Tá, Ó, Temos modelos, Tá, Escolhe o modelo que você quer, Então, Cadê, Cadê, Ó, Vou pegar essa aqui ó, Pega essa aqui, Ó, Aí, Download, Aí aqui tá o detalhe ó, Quando você fazer o download, Tem que ser o colada, Tá vendo ó, Colada, Tem que ser esse formato aqui ó, Colada, Baixa, Beleza, Aí agora vou pegar uma prancheta, Ó, Tem várias aqui ó, Vou pegar, Essa aqui tá legal, Ó, Vou pegar essa aqui, Tá, Então, Download, Peraí, No, F5 aqui, Não sei porque ele pediu isso, Pegar uma mais bonitinha, Aqui ó, Não sei porque ele pede, Tem, Vou colocar qualquer coisa aqui, Indústria, Educação, Language, English, Alguns objetos, Quando você pede pra fazer o download, Ele, Ele, Não sei porque ele pede isso, Aqui você escolhe, Colada, Tá vendo? Colada, Beleza, Aí aqui ó, Você vem na sua pasta de download, Né, Então tá aqui ó, Aí ó, Você tem que pegar aqui ó, Prancheta, Descompacta, Tá, Pega aqui ó, Botão direito, Extrair para a prancheta, Tá, Deixa eu apagar esse, Que me interessa, Aí aqui ó, Uma coisa aqui ó, Plotter, Vem aqui ó, Extrair para, Eletrônico, Por que ó, Dentro do arquivo, Vai tá aqui ó, Tá vendo? Model, Ó, Então vou renomear como, Como, Plotter, Plotter, Tá, Aí eu jogo ela pra fora, O legal é que vocês podem montar suas bibliotecas, Né, Então aqui ó, Plotter, E aqui a prancheta, Né, A prancheta, Vou, Ó, Eu vou pegar ela aqui ó, E vou renomear como, Prancheta, E aqui também, Tá, Beleza, Aí eu venho aqui no Switch Home, Vem aqui ó, Mobília, Importar mobília, Ó, Importar mobília, Clica, Aí aqui ele fala ó, Quais são os objetos suportados, Ó, Obj, Dai, Que é o colado, KMZ, Que é o arquivo do Google Earth, E 3DS, Tá, Ele não, Ele não aceita o SKP, Então você vem aqui no escolher modelos, Vem na pasta de, De downloads, Né, Vai na sua pasta de downloads, Aí tem que ser um de cada vez, Tá, Então eu vou inserir primeiro a plotter, Aqui ó, Dai, Colada, Aqui ó, Plotter tá aqui ó, Plotter, Abrir, Aí ó que legal, Tá vendo, Que bonitinho, Ó, Ele já, Ele já configura, Ele já dá as vistas pra você também do objeto, Continuar ó, Ele dá os tamanhos, E dá um continuar, Aí categoria, Você pode escolher aqui, Categoria escritório, Né, Então você põe lá plotter, Continuar, Ó, Terminar, E pronto ó, Já inseriu, Se a gente vier aqui ó, Se você digitar aqui ó, Plotter, Fala aqui ó, Pega plotter, E arrasta pra onde você quer, Tá vendo ó, É que ela é bem grande né, Ó, Eu acho que não vai caber, Junto com, Bem, Acho que cabe meio apertado aqui, Ó, Ó lá, A plotter, Tá vendo aí, É que assim, Ela não ficou com visual tão bom né, Porque, Ela é, Ela não tem um nível de detalhe tão bom, Mas eu vou deixar assim mesmo, Aí aqui a prancheta, Mesma coisa, Vem aqui na prancheta ó, Mobiliar, Importar mobília, Escolher modelo, Prancheta, Prancheta, Ó, Ó, Continuar, Aqui né, Prancheta, Adicionar o catálogo, Aí você põe escritório, Continuar, Terminar, Ó, Aí ele já insere aqui a prancheta ó, Aí você arrasta pra dentro do, Do seu, Ó, Tá aqui ó, Já inseriu aqui ó, Tá lá aqui ó, Aí no caso ela ficaria mais ou menos aqui né, É, Até que cor, Ó, Beleza, Então aqui eu já tenho o meu, O meu escritóriozinho, Aí o que que você pode fazer de legal, Você pode ir, Lembra que eu falei na aula passada de renderização, Você pode renderizar o seu arquivo, Então, Aumenta aqui ó, Tá vendo, Você pode escolher aqui ó, Girar, Né, Ó, E aí ó, Você vem aqui ó, Salva né, Salva, Aí você vem aqui ó, Criar uma foto de visão 3D, Tá vendo, Aí você pode pôr aqui ó, Vista virtual ó, Quando você põe vista virtual, Você tem um observador, Tá vendo aqui ó, Ó o observador aqui ó, Ó, Bonequinho aqui ó, Coloca o bonequinho dentro da, Dentro da, Ó, O bonequinho tá aqui ó, Ó, Pega o bonequinho aqui ó, Aí tem a opção de girar ele aqui ó, Você gira ele, Ó que legal, Ó, Aí aqui, Dá pra você medir, Aqui nesse ladinho aqui ó, Você pode, Aqui você gira ele, E aqui, O pescoço, Ó do lado direito ó, Você pode posicionar, É, A altura né, Do pescoço, Tá vendo, Então eu vou deixar assim ó, Certo, Nessa vista aqui ó, Ó, Aumento aqui, Beleza, Ó, Olha que legal, Aí ó, Eu venho aqui ó, Criar foto, Aí eu venho aqui ó, Largura, E coloco, Geralmente eu coloco assim ó, É, Pelo menos dois mil né, Dois mil, Beleza, E aqui tem a qualidade da imagem né, Então eu vou colocar aqui, Aqui, Criar, Olha, Vai ó, Já gerou, Tá vendo, Então eu vou salvar, Salva, 1.1, Ó, Salvei com uma resolução média, Agora eu vou colocar a resolução máxima aqui ó, Olha só, Quando você põe a resolução máxima, Lembra da opção de sombra, Você pode colocar sombra, Tá vendo, Aqui ó, Você escolhe a data, E o horário, Tá vendo, Uma hora da tarde, Tá vendo, Aí dá um criar, Ele vai renderizar, Tá vendo, Olha lá, Eu vou fechar, Parar aqui, Vou colocar no nível, Um pouquinho mais baixo, Olha lá, Lembra, Mesma coisa que eu expliquei, Com aquele programinha de renderização, Tá vendo, No caso, Esse programa já tem o renderizador embutido, Né, Ó, Olha que bacaninho, Beleza, Aí você vem aqui ó, Criar, Tá bom, Caramba, É salvar, Aí você salva a imagem, E dá pra você colocar ponto de luz também, Se você quiser, Tem a opção de spot, Spot light, Ponto de, Light spot, Ponto de luz, Beleza, Vem salvar, Vou colocar como ponto 2, Desculpa, 2.1, Certo, Ó, Beleza, Vamos criar mais uma vista aqui ó, Aqui eu tô na vista do observador, Né, Ah, Eu não quero de observador, Eu quero a aérea, Não tem problema, Você pode deixar assim ó, E fazer tipo, Uma perspectiva, Olha que legal, Pode vir aqui assim ó, Aí você cria a foto, Né, Ó, Então, Criar, 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 E esse programinha é leve, pessoal. Mesmo quando você coloca ele com bastante arquivo, com bastante móvel, como ele já tem na biblioteca dele os móveis, o arquivo não fica pesado, entendeu? Então ele fica bem levinho para trabalhar. Renderizando. Beleza. Salvar. Vou salvar como 3.1. E agora vamos salvar numa perspectiva baixa. Uma qualidade baixa. Está vendo a diferença? Salvar. 3.2. Beleza. Agora, olha que interessante. Dá para fazer vídeo também, né? Só que o vídeo, olha que legal, você pode fazer o vídeo. Não tem a opção de você criar cena, que nem no SketchUp, né? Você criava cenas, tal. Fazendo um tour, né? Você fazendo, girando aqui. É o que você tinha me perguntado, do observador andando na casa, tá? Então ele só trabalha com isso. Ele faz o vídeo do observador andando pela casa. Então, olha, você vem aqui, olha. Criar vídeo. Olha, vai aparecer aqui o carinha. Aí, olha, quando você clicar aqui, olha. Aqui está o observador, certo? Olha. O observador está aqui, olha. Aí você posiciona ele bem na entrada. Aí você clica em gravar aqui, olha. No REC, olha. Aí ele vai gravar a posição. Aí ele andou mais um pouco para cá. Olha. Gravou, está vendo? Aqui, olha. Ele vai fazendo a sequência. Aí, ele quis ver aqui o... A plotter e o sofá. Grava também. Aí ele quis ver aqui, olha. Eu estou clicando e segurando aqui, pessoal. Aqui no... Aqui, olha. Quis ver os computadores. Aqui a janela. Grava também. Está vendo? Aí, beleza. Aí ele andou mais para cá um pouco. Grava. Aí ele olhou aqui para... Para a plotter e para a prancheta. Grava também. Aí ele olhou aqui... Para o sofá. Grava também. Aí depois ele olhou para fora. Grava. Aí depois ele andou para cá. Arrasta para cá. Grava. Aí ele olhou... Aí ele olhou... Grava. Aí... Ele andou para cá. Para trás. Grava. Aí ele olhou aqui para... Aqui, olha. Para cima um pouco. Para o quadro. Grava. Aí ele já está saindo. Aí ele... Está olhando para cá. Grava. Joga para cá. Grava. Pronto. Está vendo? Eu fiz uma sequência aqui de trajetória. De percurso. Aí aqui embaixo você escolhe a qualidade do vídeo. Então eu vou salvar aqui. 640 por 480. Está vendo? E aqui tem o que a gente chama de FPS. Que é Frame for Second. Quadros por segundo. Tá? Então você coloca aqui. Você pode salvar até resolução HD. Full HD. 1920 por 1880 pixels. Eu vou salvar razoável. Para não ficar muito pesado. Aqui beleza. Aí eu dou um criar. Aí ele vai gerar. Olha lá. Está falando aqui. 3 minutos. Então vai demorar aí 3 minutos para fazer o vídeo. Vou mostrar para vocês. Depois é só salvar. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Não? Então vamos lá. Deixa gravando aí. O vídeo vai ficar salvo. É, ele está gerando o vídeo e depois você salva. Olha só. O que é Frame por segundo, né? Quadro por segundo. Vocês já fizeram aquela brincadeira do bonequinho andando no bloco de notas, né? Para dar sensação de movimento. Você pega um bloquinho de nota. E aí em cada folhinha você vai desenhando uma posição diferente do bonequinho. Como se você estivesse correndo. Aí quando você gira o bloquinho de nota, né? Ele faz a sequência, né? Então a ideia é essa no frame. Quanto mais imagem você tem no intervalo de tempo, mais fluido fica o vídeo, entendeu? Menos travado, né? Mais maleável ele fica, entendeu? Então quanto maior a resolução do vídeo, maior o FPS. Maior o quadro por segundo, entendeu? Então aqui, ó, ele vai ter, ó, esse vídeo aqui, ó, ele tem, ó, 677 quadros. Seria 677 figurinhas, né? Quando você girasse, o bonequinho sairia correndo, né? Então ele está girando imagem por imagem. Ele junta num vídeo, junta tudo num vídeo e aí você salva. Ele é bem levinho, pessoal. Esse programinha aqui, tipo, quer ver, ó, pra vocês verem, ó. Pra vocês terem uma noção de diferença, né, do SketchUp pra esse. Então aqui, ó, aqui são os programas instalados no meu computador. Vamos colocar aqui, ó, SketchUp. SketchUp, ó, ele tem 850 MB, você tá vendo? Agora o Switch, ó, olha só, 185, tá vendo? Tipo, ele é quase 4 vezes mais leve que o SketchUp, né? Bem mais leve. Só que é claro, qual que é a desvantagem dele? Assim, na minha opinião, a vantagem do City Home 3D é a agilidade. Você faz um projeto no Switch muito mais rápido que no Sketch, né? Agora a desvantagem, simplicidade, né? Ele é, como ele é assim, é muito travado, os blocos já vêm prontos. Então você não tem muita liberdade pra construir, por exemplo, uma piscina, fazer um telhado, por exemplo, um parque, ele é mais limitado, entendeu? Agora pra questão, assim, de tempo, pra você ter, fazer uma coisa muito rápida e mostrar pro cliente um monte de projeto, eu acho que, assim, ele atende perfeitamente, né? Inclusive, assim, de vez em quando, quando eu faço uns projetinhos, assim, de reforma, tal, eu uso esse programa, entendeu? Porque são geralmente, são projetos menores que 100 metros quadrados, então eu nem perco muito tempo, assim, fazendo projeto. Eu uso aqui, entendeu? Porque eu faço na hora pro cliente, entendeu? Porque no SketchUp você tem que, tipo, ficar editando, colocando textura, então demora. Aqui você já vai inserindo e aí o cliente já vem, entendeu? Então é uma forma, assim, de cativar ele, entendeu? Assim, você ganha o cliente fazendo isso, entendeu? Entendeu? É mais fácil. Beleza, ó, já tá terminando. Então, é... Bom, terminou. Aí você vem aqui em salvar, né? Vamos salvar aqui, ó, escritório 2. Beleza, salvou. Vamos ver como ficaram as imagens? Vou fechar aqui. Salva o projeto, né? Salva. Salva. Salva ele. Vou fechar ele, tá? Então, vamos lá na pasta de downloads. Vamos ver primeiro, ó, eu... Quer ver? Eu criei na turma antes do intervalo um projeto diferente. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um pouquinho diferente. Ó, isso aqui foi o que eu mostrei. Foi o mais simplificado, tá vendo? Isso aqui foi o projeto da aula da turma antes do intervalo, é... As 7 horas. Ó, tá vendo? Aqui é uma imagem com alta resolução, né? Com sombra. E aqui é uma resolução pior, tá vendo? Não tem sombra. E aqui é uma resolução intermediária. Se vocês prestarem atenção, ele faz a sombra do... Da escrivaninha e aqui da dispensa, ó. Do armário, tá vendo? E essa aqui, ó, olha que legal. Ó, essa ficou boa. Ele fez até o reflexo, ó, do monitor na tampa de vidro aqui da madeira, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aí ficou bacana. Aí, beleza, né? Esse daqui é o antigo. Olha o videozinho como ficou da turma das 7 horas, ó. Esse aqui é o projetinho deles, ó. Tá vendo, ó? Você andando. Tá vendo? 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 Isso não dá pra fazer no SketchUp, assim. Esse recurso não tem nativo, né? Quando eu falo nativo, eu já venho dele de fato. É instalado. Tanto no online como na versão de computador não tem. Talvez tenha algum plugin, mas tem que pesquisar. Depois. Eu vou pesquisar depois. Agora vamos ver o nosso, como ficou. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. A planta. Olha que legal. Que bonitinho. A planta perspectiva, né? Ó. Aqui, ó. Olha lá. A sombra da prancheta. Da baia da plotter. Onde cai o papel. Tá vendo? Sombra nas cadeiras. Olha. Olha a diferença, pessoal. Olha. Olha essa. Olha essa. Olha como fica mais bonita. Tá vendo? Olha a diferença. Ó. Qualidade intermediária. Qualidade quase máxima. É aqui, ó. A planta, né? Aquela planta em qualidade máxima também. Agora vamos ver o vídeo, como ficou. Olha lá. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Pessoal? Oi. Achei legal, professor. Muito bom. Essa aula vai ficar gravada? Essa aula que a gente está tendo aqui? Vai. Vai sim. E também, é... Dois andares. Tipo, um sobradinho. Pena, ele abre rapidinho. Ó. Aqui eu vou mudar a pista normal. Aí, olha só. Certo? Eu vou... Você vem aqui em cima, ó. Desbloqueia, né? Desbloqueia o plano base, tá? Aí, aqui, ó. Em plano. Você vem aqui, ó. Adicionar nível. Aqui, ó. Aí tem o nível zero, que é o térreo. E o nível um, que é o quê, ó? Que é o pavimento superior. Aí, é bem simples, ó. Você seleciona tudo. Tá? Ó. Seleciona tudo. Dá o control C. Vem aqui para o nível um. Não tem nada. Tá vendo aqui, ó. Ó. Dá o control V. Ó lá. Ele cola exatamente em cima. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Ó lá. Tá vendo, ó. Ele cola exatamente em cima. Ele ficou um sobrado, ó. Aí, o que você pode fazer? Você pode pôr a escada. Então, vou deletar aqui os móveis. Vou bloquear, né? Bloquear. Ah, que legal. Quando você bloqueia, ele bloqueia as portas e janelas também. Ele entende que a porta e janela não é para mexer. Então, beleza. Vou desbloquear. Bloqueia de novo. Ó lá. Né? Aqui, ó. Professor. Oi. É, a atividade que você postou no Teams é a mesma kitnet de antes ou é a outra? É a mesma coisa. É a parte 2. É colocar os móveis e a textura na kitnet. É continua a mesma coisa. Tá bom. Tá bom. Aí, aqui, beleza. Voltando aqui. Aí, aqui, você vem aqui, ó. Escada. Tá vendo? Tem os modelos aqui. Você põe no nível 0, né? Eu vou pôr uma escada que eu quero aqui só para vocês verem, tá? Vou pôr uma escada caracol aqui, ó. Fica meio tosco, mas... Só para vocês entenderem. Ó. Põe a escada aqui, ó. Certo? Tem escada aqui. Aí, ó. Que legal. Olha só. Ele já faz o recorte no piso, ó. Tá vendo? Da escada, ó. Tá vendo? Tipo, claro. Você não vai conseguir dimensionar a questão lá da fórmula do conforto, né? A passada, o espelho. Mas, assim, só como uma coisa, assim, para demonstração, né? Ó. Tá vendo? Ele já... Você consegue também fazer vários pavimentos, tá? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta diferente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Então, eu vou encerrar, tá bom? Eu vou encerrar. A gente... Vai. Na hora de enviar essa outra atividade, que no caso seria da kitnet, tira print e manda aqui no Teams? Não entendi. Como? Essa outra atividade, que seria, no caso, a kitnet, aí tiraria print dela e mandaria na atividade? Essa atividade é a mesma... Eu só coloquei aqui por, como posso dizer, por formalidade, né? Porque eu preciso colocar as atividades. Mas essa atividade que eu postei é a kitnet que vocês estão entregando para mim, entendeu? É que eu dividi em duas fases. Na primeira quinzena, era levantar as paredes. Agora, que é até dia 29, é colocar os móveis. Mas é o mesmo arquivo, é o mesmo trabalho, entendeu? Só mandar por e-mail, só. Ah, tá bom. Entendeu? Assim, não tem nada de novo. É continuar o que está fazendo. Se você já mandou, beleza. Tá? Tudo bem, pessoal? Tá bom, então, professor. Obrigada. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, tá bom? Aí eu vou deixar essa aula gravada e aí depois vocês... Vou postar lá no canal, no YouTube lá e depois vocês assistem. Instalem um programinha, dê uma fuçada lá para vocês. Acho que é interessante vocês testarem. Assistindo parecia simples. Mas você vai ver, ele é fácil. Desenhar as paredes e arrastar os móveis. Não tem muito mistério. Entendeu? Tá bom. Obrigada, viu, professor? Tá bom, pessoal? Então, boa noite e até a próxima. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel.